Bom dia, pessoal! Vou começar o dia aqui falando para vocês sobre as nascentes. Olha o Monte Fujio como é que tá hoje. Tá vendo que ele tá meio abrumado? Isso é sinal de chuva. Vamos ter chuva amanhã ou depois. E aí ele fica assim. É a previsão do tempo. Então, olha, pessoal, tô falando aqui para vocês sobre as nascentes. E aqui nós temos uma. Não sei se essas águas daqui vêm das montanhas. E é uma água limpa. Dá uma olhada como é limpinha essa água. E ela vem das montanhas, tá vendo? É muita água. E elas jorram assim 24 horas. E agora é a época de plantio de arroz. E como é plantado dentro da água, eles aproveitam essa água para irrigar a plantação de arroz. Olha a água. Olha que lindo. E aí ele vai embora. E ele desemboca no rio. Tá vendo uma senhorinha ali, tá pegando a água para regar as plantinhas dela. Olha lá. Então, essas águas aqui, elas são super úteis. Todo mundo usufrui delas. Olha que lindo. Pessoal, eu falei aquela hora sobre nascente. Essa daqui é uma nascente. Aqui é a água jorrando 24 horas. Aqui as pessoas vêm lavar os seus carros. As pessoas vêm buscar água até mesmo para consumo. É só tratar ela. Vêm buscar para regar as plantinhas. Porque eu sou uma que vem aqui para usar água. E aqui ela vai correndo, ó. E ela desemboca ali num rio. Tem um rio ali atrás, dessa moitaiada aqui. Tem um riozinho e ele desemboca lá. Então, aqui não... A gente já pensa nessa... Nossa, que desperdício, né? Não, não desperdício não. Todo mundo vem aqui e consome. Isso aqui tudo é de graça. Você leva. O tanto de água que você quer. E eu moro aqui bem pertinho, ó. Eu moro ali. E tem essa nascente aqui. Então, aqui está sempre cheio de indenso. Tem gente buscando água para o seu consumo. E ele vai correndo por aqui, ó. Vai embora. Vai seguindo o seu rumo. Olha, peixinho, gente. Como foi parar aqui. Tem camarão. Olha, o camarãozinho. O sangueu. Olha, gente. Que lindo, né? A natureza é muito perfeita, viu? Num poço d'água aqui, olha. Numa poça d'água, né? Estão aqui premidos. Eu não vou nem mexer nele. Estão super bons aqui. E as nascentes desembocam nesse rio aqui, ó. Tá vendo? Ali, ó. Também tem água caindo. As de nascente. Onde eu gravei agora há pouco também. Desemboca aqui nesse riozinho. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto